Antes de ser um gordinho que faz exercício, que cuida da alimentação e tudo mais, do que ser um magro que não cuida desses outros aspectos. Gente, sabe aquela música? Sou um gordinho gostoso, aquilo lá não tá com nada, por quê? Gordinho é banha, banha é vento, pida, o corpo não tá funcionando em ordem e o cara tá meio mal. Não precisa ser um tanquinho, uma barriga com, sei lá, 3, 8, não sei como é que conta os tanquinhos lá, não precisa ter uma barriga daquela, mas um meio termo é bom, né Vitor? É, eu acho assim, o primeiro passo é começar a se exercitar e se alimentar um pouco melhor. Se ele estiver fazendo isso e ainda continuar um pouquinho acima do peso, é melhor do que ele ser super magro, sedentário e se alimentar mal. Tem muita gente que é magra, que dizem magro de ruim, que come só porcaria, não faz exercício, não faz nada e é magro. Antes de ser um gordinho que faz exercício, que cuida da alimentação e tudo mais, do que ser um magro que não cuida desses outros aspectos. Porque o cara olha só o gordinho, mas esquece, o magro também tem magro que é perigoso, né? Sim, exatamente. O fato do cara ser sedentário, o corpo dele fica mais fraco em todos os sentidos, o coração fica mais fraco, sistema cardiorrespiratório, enfim, tem os ossos. Então, essa questão de ser gordo ou magro não está muito relacionado com a saúde. Quer dizer, tem uma relação, mas não dá para dizer, o cara é gordinho, ele está mais mal de saúde do que o outro que é magrinho. Não tem como dizer isso hoje em dia, tem que avaliar a condição de vida dele, observar o estilo de vida dele para poder dizer. Gente, eu esqueci de começar, não, eu esqueci de apresentar no começo, esse daqui é o Vitor, ele é personal trainer. Nesse link tem essa matéria e todas as anteriores que a gente já fez, falando de um monte de... É, meu chapéu até que está hoje. Mas falando de um monte de coisas nesse mundo do personal, de dicas de exercício, coisas de caminhada e muito mais. E vai ter a gente falando sobre barriga abdominal e todas essas coisas que você vai acessar tudo nesse link. E vai ter a gente falando sobre barriga abdominal e todas essas coisas que você vai acessar tudo nesse link.